Olá, amigos e internautas que estão conectados no portal IBC. Eu sou Natália Mendes, sou editora de esportes do canal IBC, estou falando com vocês diretamente aqui do IBC, que fica aqui no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Estou aqui na TVN, que é uma das principais emissoras chilenas, e a Luiz Maria Bonini, ele que é comentarista da TVN e que também é preparador físico, foi preparador físico da seleção chilena na Copa Passada, em 2010, no Mundial da África do Sul. Obviamente, ele vai conversar com a gente em espanhol, então a gente vai ter uma conversa aqui em português, em espanhol, não falo espanhol, sou muito fluente em portuñol, como eu brinquei com ele ontem. Então a gente vai ter essa conversa com ele para falar um pouco sobre a seleção chilena e principalmente sobre o Brasil e o Chile, o confronto aí das oitavas de final que acontece agora, nesse sábado. Primeiramente, graças Bonini, muito obrigada por atender o nosso convite. Não, graças a você por... e bueno, tratando de ajudar a que seja na BBC. Primeiramente, Bonini, você está agora como comentarista, mas foi o preparador físico do Chile em 2010, no Mundial de 2010. Como foi essa experiência e como está sendo agora de ser comentarista? Bom, a experiência como preparador físico no Mundial de Sudáfrica foi espetacular, porque foi um pouco a coronação de um grupo muito jovem, porque este plantel de Chile ainda segue sendo jovem, de um grupo muito jovem, com muitas ilusões, que faz muito tempo que Chile em dois mundiais não havia podido clasificar, clasificamos fazendo uma muito boa eliminatoria, clasificamos segundo, e tivemos um Mundial aceitável, ou seja, nos eliminamos Brasil e Espanha, ou seja, praticamente, dois mundiais mundiais nesse momento. E agora, bom, han feito uma aposta, a minha pessoa, totalmente impensada, eu não pensava, sob nenhum ponto de vista que ia fazer isso. E bem, me divierte, me gusta, não ter pressão. É totalmente estar em um Mundial desde o outro lado, ou seja, não ter pressão e ter manejo a informação de todos os equipos. En cambio, quando você está com um equipe, como nós estamos com o Chile, o que manejas, basicamente, é o dia a dia de sua seleção. Então, você perdeu tudo o que mais. Sim, agora falando um pouquinho sobre a campanha do Chile, o Chile caiu num grupo muito complicado, um grupo com a campeã mundial, com a Espanha, com a Holanda, que é sempre uma seleção muito difícil. E antes da Copa, eu até brincava com o pessoal da redação, a gente viu uma propaganda de um banco chileno falando que, ah, o Chile tem um caminho difícil, mas sim, nós podemos, a Espanha é difícil, a Holanda é difícil, mas nós vamos chegar lá. Então, o Chile realmente fez uma campanha impressionante na fase de grupo. Você pode falar um pouquinho sobre essa trajetória do Chile na fase de grupos? Sim, foi um grupo muito complicado, porque, teóricamente, o rival mais débil que era a Austrália, é um equipe que, físicamente, tem muita potência com respeito a Chile. Chile é o equipe mais baixa do este Mundial, ou seja, o que menos altura tem. E, sem embargo, o Chile resolveu bem, resolveu com muita harmonia em todas as suas líneas. Então, a Espanha, haver deixado atrás a Espanha, com o que implica a Espanha, porque está bem, a Espanha venia herida por esse tremendo palazzo que lhe deu Holanda, mas Espanha é Espanha com uns jogadores fantásticos, e o Chile lhe jogou muito bem. A Espanha mostrou sua experiência. Eu acho, particularmente, que contra a Espanha não deveria haver perdido. Eu acho que a Espanha não fez nada para perder, apostou ao erro de Chile. Mas o Holanda, não nos enganemos, é uma seleção muito ordenada tácticamente, que sabe o que quer e aposta com uma paciência infinita ao erro do contrário. Eu acho que o Chile fez uma grande primeira ronda. Eu acho que o Chile foi de menos a mais, se bem, animicamente, por aí pode haver sentido o haver perdido contra o Holanda. Porque o Chile estava por as nubes, como dizis vos. Estava, praticamente, não tinha límite. E Holanda o pôs na realidade. Isso, às vezes, é bom, porque os faz terrenais, os alocadores, ou às vezes, os complica. Não é fácil. Vamos a ver, o sábado te cuento. A gente está aqui com o Luiz Maria Bonini, ele é comentarista da TVN, emissora chilena, e também já foi preparador físico da seleção chilena durante a Copa do Ponto de 2010. Se você tem alguma pergunta para fazer, quer participar da nossa entrevista, você pode mandar para as redes sociais, no Twitter, arroba EBC Esporte, no Facebook, você clica em facebook.com.br EBC Esporte. Bom, Nini, agora que você falou de Brasil e Chile, temos esse confronto agora nas ventanas de final, e não tem sido fácil para o Chile passar pelo Brasil, né? Só para a gente voltar para o nosso internauta um pouquinho desse retrospecto, o Chile não ganha do Brasil desde 2000, são 14 anos sem vitória, a última vitória foi nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, foi no ano 2000 que isso aconteceu, e nas Copas do Mundo, o Chile sempre perdeu para o Brasil, em 62 perdeu, em 98 perdeu nas oitavas de final, e em 2010, que você estava lá, também foi eliminado para o Brasil, né? Você pode contar um pouquinho especificamente desse jogo? Sim, foi um jogo onde, eu acho que foi um grande partido, em Suáfrica foi um grande partido, onde, até determinado momento do jogo, houve muitas possibilidades para ambos equipos, até que o Brasil impôs superioridade técnica, ou seja, essa seleção de o Brasil era, eu acho que tinha jogadores fantásticos, jogadores que estavam em um grande momento, uma seleção que, eu, em esse partido que partimos nós, eu pensei que podia ser campeão do mundo realmente, não? Eu tinha argumentos com que, de todas maneiras, Chile tem que crescer com esse tipo de partidos, ou seja, obviamente que no Brasil há muita mais quantidade de jogadores de grande nível que os que há em Chile, mas, Chile, pouco a pouco, se transformou em uma seleção competitiva, e Chile aprendeu de esses partidos que perdeu, claro, no futebol, a diferença técnica, a diferença de utilidade, é muito importante, e o Brasil, hoje por hoje, lhe leva uma vantagem ao Chile, mas, você sabe como é o futebol, por que não, o sábado vai ser a primeira vez que ganha em Chile? É uma possibilidade. Aqui no Brasil, a gente tem uma expressão no futebol que a gente usa, que é freguês, ou seja, quando um time perde o outro, a gente diz que ele é freguês do outro. Sim, claro. Você acha que é a hora de acabar com essa freguesia que o bicho tem no Brasil? A ver, não é o partido pensado por Chile, ou seja, Chile queria ganhar a Holanda para ir à outra, não queria enfrentar-se com o Brasil. Brasil é Brasil, Brasil está em casa, Brasil se sente muito bom jogando em casa, e Brasil, do primeiro partido que foi muito fraco para Brasil, hoje foi melhorando. O último partido de Brasil, talvez foi o melhor que fez. E estão recuperando jogadores, ou seja, Fred não está a seu nível, Kul não está a seu nível, Oscar não está a seu nível, mas esses equipos como Brasil, como Argentina, como se hubiera seguido, Itália, se hubiera seguido a Espanha, são equipos grandes que se vão formando na competência, vão melhorando na competência, é como decimos nós os futbolistas, vão encontrando o equipo na competência. Eu acho que o Brasil, do primeiro partido ao terceiro, desde o ponto de vista meu particularmente, foi melhorando muito. O Chile não queria enfrentar o Brasil, nem o Filipão gostaria de enfrentar o Chile. Ele declarou na coletiva dele... Filipão, não creia tudo o que diz o Filipão. O Filipão disse que o Chile, para ele é uma equipe que tem catingua, qualidade e organização. Você concorda com ele? Sim, claro. O Chile é um equipo muito organizado, que tem uma identidade. Há poucos equipos que têm identidade, e o Chile lhe conseguiu. Mas também é um equipe agressivo. É um equipe que não se vai dar vencido. Ou seja, o Chile pode ser cinco, mas não vai ser fácil. Ou seja, o Chile é um equipe com identidade, que os jogadores estão convencidos do sistema que jogam, isso é uma grande vantagem. Estão convencidos do sistema, que às vezes, eles mesmos dizem que é suicida, mas é um equipe muito agressivo, muito ofensivo, e têm argumentos para certificar. Não é fácil jogar o Chile. Você me chamou a atenção também, nesta semana, uma frase do Vidal, que disse que esta é a melhor geração do futebol chileno. Você acredita nisso? Eu não comparto isso. Eu não comparto não, porque não seja a melhor geração. É porque são incomparáveis as competências. As competências de há quatro anos atrás não têm nada que ver com este Mundial. O Mundial do Sudáfrica não tem nada que ver com este Mundial. O jogo é totalmente diferente. Nós, aqui, no Sudáfrica, não se vieron os partidos que se vieron aqui. Aqui, há partidos muito mais lindos, é um Mundial muito mais futbolero. Então, a mim não me gusta medir as generações por resultado. Ou seja, o que acontece, se hoje, a Argentina, já é campeão do mundo. Esta generação de Argentina é melhor que a da do 2002, e a mim me costaria dizer que sim. Entendeu o que te digo? Ou seja, eu acho que as generações são para desfrutá-las, para atender-las. Brasil tem sido uma geração fantástica. E não porque o Mundial do 94, Brasil já saiu campeão, essa geração era melhor que a da do 82, que não saiu campeão. Então, tem que ter cuidado com essa frase. Agora, Vidal, o diz porque o da geração, porque se sientem ganadores, se sientem protagonistas, e está bem, está bem, é o que diz Vidal. O que eles acreditam? Como? O que eles acreditam? Obvio, obvio, sim, sim, a autoestima é fundamental. Sobre todo, os jogadores jogam ante 50, 60, 70 mil pessoas. Quando eles têm a autoestima alta, por exemplo, Neymar neste momento, é capaz de fazer qualquer coisa. O mesmo Neymar jogando no Barcelona é como que ele está costando e vai brilhar tanto como brilha cá, mas se tem que lograr que essa autoestima nesse âmbito seja o motorcito que o potencia. É o que eu penso. Nós estamos conversando com Luiz Maria Bonini, comentarista da TVN, uma emissora chilena e também preparador físico do Chile na Copa da África do Sul em 2010. Se você tem alguma pergunta, quer participar do nosso bate-papo? Já está convidado, pode mandar sua pergunta pelas redes sociais Twitter, arroba EBC Esporte Facebook, no Facebook.com barra EBC Esporte EBC na rede, perdão Falando um pouquinho sobre essa questão que você falou sobre a defesa e tudo mais Você acredita que a defesa por ser baixa é uma preocupação e também por deixar espaço para contra-ataque é realmente uma preocupação que o Chile pode ter? Não te... Háblame por tuñor Sim, por tuñor, por tuñor A defesa de ser baixa é uma preocupação? A bola aérea? A bola aérea? A bola aérea? Não, não, é... Lógicamente, é... A baixa estatura, ou seja... A bola aérea do general de los jogadores chileno, é uma preocupação, mas também Isso se treina muito, se desenvolve muito Há jogadores como o caso de Gary Medel, que é um jogador de talla baixa, que pega um brinco, um salto espectacular, tem muito bom jogo aéreo E, aparte, há técnicas de treinamento para melhorar esse salto e melhorar o salto e a defesa das pelotas aéreas O Chile o ha feito bem O sea, o Chile não tem maiores problemas O sea, contra a Holanda Holanda cabeceou duas vezes Porque tem duas centrales de 1,90 E, aparte, são terríveis, cabeceam muito bem Mas é como que cabeceam sempre com um jogador chileno em contato Que o desestabiliza Ou seja, não é fácil fazer gols de pelota aérea a Chile Não é fácil E o Chile tem uma filosofia ofensiva Que vem desde o tempo do Bielsen Que conhece muito bem Acredita que, mesmo jogando no Brasil Contra o Brasil O Chile vai jogar para frente? Não abrir a mão desse tipo de futebol? O Chile vai discutir a posição do valor a Brasil E vai tratar de, a posição do valor Poder ser ofensivo Poder ter armas ofensivas Isso não significa que Que você vai sair a tontas e a loucas Não vai sair Ou seja, vai sair em tanto e em quanto Você tem a posição do valor Se Chile logra Que Filipe Pau vai fazer tudo o possível Para cortar esse circuito Se Chile logra manter a posição do valor Vai acercarse realmente com peligro A Brasil Agora, o tema passa por como se vão distribuir os jogadores no campo do jogo Se vão conseguir, desde a posição do balão, ser jogadores ofensivos Ou desde a posição do balão, defenderse Que é o que te quero dizer Você muitas vezes pode ter o balão para defenderte E não progredir no campo E o contrário é ter o balão e progredir no campo Eu acho que Chile vai tentar isso Então, para ficar mais claro Para o nosso internauta A posição do balão, posse de bola Então, o nosso português, né? Claro, ou seja A formação de Chile vai ser totalmente ofensiva Ou seja Chile vem jogando com uma linha de três Uma linha de cinco volantes E uma linha de dois atacantes Eu acho que Chile vai jogar com uma linha de quatro E vai colocar quatro volantes no meio E os delanteiros Ou seja, vai ser um 4-4-2 Mas com muito desprendimento da forma E você falou que consegue olhar para todas as seleções Como comentarista Qual que você acredita que é o caminho para vencer o Brasil? Acredita que é das laterais Onde os laterais defendem pouco? Sim, eu acho que um dos secretos que tem Brasil É atacar as espadas de Alves e Marcelo Os dois centrales são muito potentes Eu acho que os dois centrales de Brasil São de os melhores que estão mostrando neste torneio Então, o lado débil de Brasil São de os laterais, mas cuidado Que isso Brasil não sabe e está acostumbrado Ou seja, porque uma coisa é quando você não tem ofício Para solucionar o problema que crea o jogo E outra coisa é quando você tem ofício Que o tem Brasil Com os dois volantes de contenção Que tem Brasil que permanentemente estão compensados Ou seja, que o Brasil tem quatro jogadores fixos Que são os dois centrales e os dois volantes de contenção Que são os que estão compensando o equilíbrio E largan a Marcelo e largan a Alves Que se sumam a os volantes delanteros Ou seja, se bem o Brasil Não está ainda desenvolvendo Um sistema que está muito aceitado Eu acho que o estão fazendo bastante bem Porque não tem sufrido grandes situações de gol Ou quantidade, melhor dito Então, só para a gente Só para abordar um pouquinho do seu assunto Como preparador físico O horário do jogo Uma da tarde Pode interferir em alguma medida? Claro Pero, sim, interfere Não é um horário Ou seja, você não pode jogar com 38 graus de temperatura E 80% de temperatura Isso é Já não ir contra o físico dos jogadores Vai contra a saúde dos jogadores Mas, para a parte, vai contra o jogo Vai contra o espectáculo Mas, para a parte, poder ser um pouco mais inteligentes E colocar esse horário Em lugares que fazem menos calor Como dizer, por exemplo, Porto Alegre Não é o mesmo jogar em Porto Alegre A uma da tarde, que é jogar em Fortaleza Ou em Natal Nós fizemos o partido de Australia Chile, em Cuba e Aba E fazia 32 graus de temperatura E 82% de humedade Era inhumano Por a humedade Ou seja, a transpiração Genera uma perdida de minerales De sal Que depois ao jogador Le cuesta Le cuesta recuperarse E, obviamente Não põe seu melhor talento em cancha Eu entendo o negócio da FIFA Lo entendo Isto é por plata Isto é por dinheiro Entendo a diferença de horário Que há em Asia Em África Em Europa Mas também Pode ser um pouco mais prático Não ser tão quadriculado E dizer, bom Em lugares que faz menos calor Põemos o horário da uma da tarde E se acabou Hoje é uma pena Que os partidos clasificadores Estão jogando a uma da tarde É uma pena Mañana No domingo Brasil e Chile Van a jogar A uma da tarde Esse partido A as cinco da tarde É outra história Mas é outra história Para os dois jogadores Para os dois equipos E se vê melhor jogo Se vê melhor jogo Pero, bueno Don Dinero manda Business, business, business Brasil é um andante Joga em casa Mas Chile Os índios A torcida chilena Está em grande número No Brasil E Belo Horizonte É a casa do Chile Também Acredita que A torcida Os índios Poderão fazer alguma diferença Algum barulho No minerão? Sim, se vão repartir Porque as entradas Já estão vendidas Então, se vão repartir Na localidade Mas sempre Sempre O local vai ser Brasil Porque estamos em casa Se sentem em casa Para a gente É uma seleção Que em Chile É muito popular É muito querida Ojalá Aunque eles tenham que perder Ojalá este a altura Que haja um grande partido Para que Não mate essa ilusão Ojalá E a gente precisa Encerrar a nossa transmissão Porque o Bonini Agora já vai comentar O próximo jogo Porque daqui a pouco Tem mais bola rolando Na Copa do Mundo Então, Bonini Para terminar O seu palpite Quanto será o jogo? Perdão? Acredita que De quanto ficará o jogo? O resultado? O resultado? 3-0 Chile Não tenho dúvida Eu não tenho dúvida Esse aqui Falando gol Não tenho dúvida Não, o Brasil A mim me gusta o Brasil Me gusta Não está jogando bem O Brasil É a verdade Mas tem gol Tem gol Como dizemos nós Se lhe suena a flauta Brasil é muito difícil É uma orquesta Impressionante Agora Chile tem golos Chile Chile é rápido Chile tem gol Têm jogadores com hambre Sabem que é uma É a única oportunidade Ou seja Ou o doblan a Brasil Ou o doblan a casa Então Eu acho que vamos A ver um grande partido Depende muito do árbitro Depende de que Seja um árbitro Com sentido comum Que deixe jogar Que leia o jogo Que não se deixe impressionar Por o entorno Se temos esse árbitro Eu acho que vai ser um grande partido Eu gostaria de agradecer A todos que acompanharam Bate-papo Especialmente Fibonini Muito obrigada Por todo esse conhecimento Toda essa aula Sobre o futebol chileno E a gente Agradece Todo mundo que acompanhou E lembrando que Você pode acompanhar A cobertura completa Da Copa do Mundo No portal EBC Do www.ebc.com.br Barra Copa A gente vai ficando por aqui E você continua acompanhando Mais notícias E torcendo pela seleção brasileira E também pela seleção chilena Que vençam melhor Até mais Tchau, tchau